Boa tarde pessoal, beleza? Estamos aqui no posto Ponte Sol, galera, aqui no Goiás Onde eu abartici a moto Vamos sair aqui com o KM agora de 1.355 Estou deixando ela Nessa Nessa Abartecimento, nesse molde ali mais ou menos, você está vendo aí Para quando nós for abartecir de novo Para estar mais ou menos compatível Para a gente estar fazendo aí Mais um relatório aí de consumo da Broiz 160, beleza? Foi na hora que eu pedi o rapaz do Frentice para trazer a moto para mim Cobro aí, R$54 E 9.12 É o que está escrito lá, 9.12 Para não estar sentando depois Aí no outro vídeo eu vou estar falando para vocês Eu vou dar uma paradinha Sair do posto, vou dar uma paradinha Eu vou estar fazendo as contas Para ver Qual o consumo de combustível que foi Aguarde no vídeo que eu vou dar a resposta agora Eu só vou encostar ali, vou dar um pause no vídeo Eu vou pegar uma calculadora e falar para vocês Beleza? É só eu fazendo as contas aqui Ao chegar à conclusão seguinte Como eu estou aqui no posto Ponte Sol Eu estou aqui com 1.355 km Saí de Urucuia com 1.022 Então deu essa quilometragem aqui Porque 2 menos 5 é 3 Desce 3 Aí desce 0 e aqui é 0 303 Tinha andado 9.12 Desconsiderei os 12 aqui Dividi só por 9 3x9, 27 3x9, 27 De 33, 16 E 7x9, 63 Pronto Então ela deu Ela deu 37 km por litro Andando aí, ó Andando De 115 A 120 Rasgado, viu? Rasgado Agora Quando eu Nos outros percursos que eu fiz Quando eu andei com ela Menos de 90 Ela chegou a fazer até 54 Vai do jeito que você anda Como eu ainda estou Andando nela Fazendo as pré-emaciação E eu não importei Acelerar bastante Só que agora A partir de agora Saindo aqui Desse posto aqui Que é Que é depois de Formosa Pouca coisa É um posto aí Que a gente sempre encosta aqui Pra lanchar E mesmo pra almoçar E eu vou dar Conduzindo ela Até no Urucuia O máximo Que eu vou passar dela É de 90 Vou andar com ela Com meia aceleração Aí eu vou ver Qual vai ser A quilometragem Dessa forma E depois De eu fazer Umas 10 medidas Eu vou fazer Um diagnóstico De tudo Como vocês devem conduzir Como não devem Inclusive Eu fiz a primeira revisão Nela O pessoal disse Que não precisa trocar O filtro ainda Eu estou achando Que o filtro Onde eu rodo Tem muita poeira O filtro se sujar Ele voga muito Em questão aí De poeira também Que é onde Puxa o oxigênio Pra poder fazer a combustão Mas dizer-se que não Mas qualquer dúvida Que chegar lá Lá no Urucu Se eu ver Que ela não atingiu A meta Que eu estou esperando Eu vou nela Daqui No Urucu De 80 90 Eu não vou passar De 100 Pra me fazer um teste Pra ver Pra me falar pra vocês Se vocês andarem Assim É tanto Se vocês andarem Assim Vai ser tanta Quilometragem A gente está fazendo Mesmo aqui Só essas Atualizações Porque É uma das atualizações Que eu não vejo Em grupo Nenhum Eu não vejo No YouTube Falando Mas nesse canal Que vocês vai ver A partir de hoje Até muito tempo Até quando ela Ficar mais amaciada Você vai ver Eu falando isso Só que eu já percebi Só de vocês Andarem mais devagar Com ela Já fica mais incomum Beleza? Espero vocês No próximo vídeo Quem não inscreveu No canal Se inscreva E deixe seus likes nervosos Beleza? Tamo junto